Eu vou contar só uma parte de uma história que foi triste. Você lembra do tempo que estava tendo daquele cara, o maluco da seringa? Não, eu lembro. Como é? Me lembre aí. Que estava passando HIV para as pessoas. Sim, até tem uma história recente aí agora que eu peguei um zap aí que chega um povo de branco que parece que querendo passar, contaminar o povo de Hades aí, né? Meu amigo, esse mundo está bizarro, né? Não. Estava aí eu e meu amigo, meu amigo finado, Silvio Ney Dias Alveso, que também começou a fazer junto com a gente naquele tempo. A gente estava no Nazaré. A gente subiu pelo vale do Nazaré para pegar o muzul ali para descer em liberdade e voltar no sentido Lapa. Quando a gente chegou para ir para o ponto, mano, o ponto estava lotado, tinha 15 pessoas. Todo mundo da 15 pessoas correndo do ponto. Você imagina uma cena assim. Eu olhar para o Benz e todo mundo gritando e olhando para ele e dizendo que ele era o cara da seringa, porque a foto aparecia com ele. Mano, foi uma coisa bizarra. Isso é o mínimo que eu estou falando de bizarro que acontece nos coletivos diariamente com a gente, que a gente tenta levar a arte, a gente tenta levar umas coisas tão gostosas. E é também se manter com isso, porque aí eu trabalho de noite no bar, que a gente trabalha junto no bar da Pri. Mas também, eu também dependo de estar ali no coletivo para ganhar uma moeda a mais. Tá ligado? E quando a gente subiu no Estação Pirajá, ninguém viu a gente lá de cima fazendo poesia. Quando a gente estava falando aí para fazer, todo mundo subiu. Quando todo mundo subiu, a gente pegou o dedo no coletivo. Aí a gente largou, falou. Fez a poesia, falou. E na hora todo mundo tirou dinheiro, assim, 10, 5, 20. Aí todo mundo lá, a gente, sinceramente, mandou as pessoas ir para aquele lugar. Mandou as pessoas ir para aquele lugar e guardar o dinheiro dela. E falou que a gente não está aqui por isso, não. A gente está aqui por outra coisa. Falou, melhora do poro que você está fazendo. São um bocado de pretos aqui, ó. Olha o que vocês fizeram com outro preto. Tá ligado? Mano, é acontecer de você subir no coletivo, as pessoas descendo, no fundo, achar que você é ladrão. Isso acontece diretamente. É isso que eu ia interar o que você está falando, que a poesia marginal tem esse papel de chocar. Só que a gente, além de fazer poesia marginal, a gente é marginal. A gente é marginalizado. A gente é marginalizado. Não, mano, mora na margem, tá ligado? Sim, tem um desobramento aí, né? É marginal, porque mora na margem mesmo, não é isso? Sim. Mas é marginalizado, né? Porque os caras acham que já é marginal no sentido violento da parada. E rola esse bagulho de não esperar que a gente vá levar aquele conteúdo para dentro do coletivo. Quando a gente entra pela porta do fundo, quando a gente entra de uma forma mais acelerada ou quando a gente está em grupo, geralmente a gente faz em dupla. A gente está brincando, a gente está distraindo, aí mete a mão na mochila para pegar água antes de recitar. Aí tem um bagulho e geralmente as pessoas que têm esse bagulho, que têm esse preconceito, são as que soltam a moeda. Eu acho que é por, sei lá, eu julguei ele errado. Consciência. É, vou retribuir. Joguei ele errado, vou retribuir. E vou contar um pouco como é a parte boa do corre, a parte como a gente entra nos coletivos. Eu, quando eu vim para Salvador, eu vim com o intuito só de participar de Batalha de Rima. E sempre vendi, né? Filho de Ferran, que sempre vendi. Então, para me manter, eu comecei vendendo as coisas nos coletivos. Vendi a salgado, vendi a água, vendi a queimado. E frequentando as batalhas, aqui eu tive mais acesso aos artistas, a uma gama mais ampla de arte, de cultura. E em uma batalha específica, eu estava num corre de batalha, estava perdendo batalha pra caramba, me adaptando ainda a cidade. E aí eu fui fazer dupla com um cara que ele foi o primeiro a chegar e não botaram o nome dele, e eu fui o último. Era a batalha de dupla, que é meu irmãozão, que foi o que me iniciou nos coletivos, o Mano Murrá. Murrá artista. E aí ele falou, mano, tá trampando com o quê? Eu falei, eu tô vendendo, mano, tô vendendo dentro dos coletivos, tá ligado? Ele, você sabe fazer poesia? Aí eu falei, sei, mano, conheço as poesias. Ele falou, você tem alguma decorada, gravada? Aí eu falei, tenho. A primeira poesia que eu recitei foi de Chagas MC, eu nem sei se Chagas sabe disso, que é outra MC aqui da cidade que também é referência. Peguei a poesia de Chagas, pesadíssima, também falando da realidade crua mesmo, e entrei no coletivo a primeira vez. Tipo, a primeira vez que eu entrei, já foi prazeroso demais, porque eu tava fazendo o que eu gostava, que eu gosto, que é me expressar, interagir, levar um conhecimento, um conteúdo, e o retorno também foi positivo, monetário. Aí a partir disso eu não parei mais, eu entrei uma vez, no outro dia eu fui sozinho, aí fui sozinho de novo, fui sozinho de novo. Aí a gente chega nos coletivos, geralmente a gente tem educação de falar com o motorista que a gente vai fazer um trabalho, pegue... E eles geralmente liberam. A maioria libera. Nem sempre a gente pede. Nem sempre a gente pede, mas é uma regra assim que foi criada por alguém também que eu não sei, que é pedir pra evitar também a agonia depois. A gente pega, entra pela porta do fundo, para ali no meio onde fica o espaço pras pessoas com deficiência, mais ou menos ali, e aí agradece o motorista cobradora e inicia o trabalho. Cada trabalho é um trabalho, tem trabalho só de poesia, tem trabalho de Daniel que é informativo, e tem um meio que também eu faço atualmente, o que eu faço atualmente é freestyling. Eu vou com a caixinha de som, boto um beat e começo a rimar na hora. Do jeito que você tá, o que eu observava. Eu já vi no metrô agora, no Rio, e eu fiquei impressionado com a capacidade do raciocínio rápido e a rima, sabe? Aí tem aqueles caras que estão ali mais marrentos, aí vem uma rima que desarma o cara todinho, todo mundo riu, o próprio cara, porque é uma coisa de dialogar mesmo com as pessoas, acordar o povo. Então, assim, eu penso que todo motorista deve abrir o buzu, porque... Mas tem uns que não gostam. Tem gente que não gosta de arte. Tem gente que não gosta de arte. Ou acha que não gosta de arte, porque consome da mesma forma. Ou acha que a arte só é aquela que ele vai lá, paga, e tá indo pagar caro. Exatamente. O que ele tá sendo observado gratuitamente não é arte, pra eles é vagabundagem. Isso existe, tem muito... Mano, tem pilotos que já eu fico me segurando, falam brigar. Não saí no soco mesmo, que teve um semana passada que eu pedi pra fazer poesia no Cabula. Aí o cara, você não vai roubar não, né? Eu olhei pra cara dele assim, eu falei, só atenção. Aí ele tava com a porta aberta e eu peguei e entrei. E assim... Não, é terrível porque é um preconceito também, né? Quando você tava falando da forma que as pessoas pensam que é um ladrão e tal, aí já entra, eu acho, aquela coisa do racismo estrutural, né? Na cultura, se fosse um cara branco ali que entrasse, todo arrumadinho, ou não, ou de roupa de praia se entrasse, mas sendo branco, eu acho que não tem esse olhar, né? É bandido, é ladrão e tudo. Então é coisa do racismo mesmo, né? A colocação, não falando do mogno arquista, mas quando os gringos vêm tocar os instrumentos dentro do ônibus, ninguém acha que é ladrão, tá ligado? Com aquele sotaque aqui, né, que é latino-americano, hermano e tudo, sem querer, eles estão certíssimos, a gente não tá falando dele, não. Certíssimo, né? A gente tá falando do olhar equivocado de nós mesmo, brasileiros, dos de nós que são preconceituosos, que aceita legal ali e nós aqui, da nossa Bahia, é um preconceito, né? Mas aí é o seguinte, mas sempre que, quando vê, a arte vence, né? Muitos que estão ali, né? E aí? Aí vocês começam a falar, começam a trazer a palavra, começam a trazer o ritmo, né? O hip-hop ali e tudo. Ou você vai chocar, vai levar um conhecimento, ou no caso do freestyle, que é algo mais soto, você vai arrancar um sorriso, vai arrancar uma leveza. Tem uns que eu fazia também, que era de reflexão, que eu falava, já deu boa tarde pra pessoa que tá do seu lado hoje, não custa nada, interage. Às vezes você já falou, eu te amo hoje, só não soube como falar, se você pediu colecência hoje, você expressou o amor, se você pediu muito obrigado, ajudou sem querer nada em troca. Tipo, sempre mostrar que a gente é um coletivo, eu também uso essa reflexão. Isso aqui chama um coletivo por um motivo, a gente tá indo todo mundo pro mesmo lugar, por motivos diferentes, tá ligado? Mas você tá do lado da pessoa, indo pro mesmo destino. E esse trabalho, eu tô falando, pelo que eu já vi, mas não só pelo que eu já vi, pelo que eu posso imaginar também, que a gente que faz arte, a gente sabe o poder da arte, né? Muitas vezes na rua, a pessoa quer um olhar, né? Até aquele cara que tá ali na sinaleira pedindo alguma coisa e o vidro tá fechado, às vezes eu não tenho nada, nem uma moeda, mas eu baixo o vidro e falo, brother, não tenho nada aqui agora. O cara já se sente bem. Então esse trabalho é isso, né? Você falou aí do coletivo, mas tá todo mundo fechado em si. Aí quando chega, quando vocês entram no ônibus, muda tudo, bate na cara de todo mundo, o cara desperta pra vida ali na coletiva, de alguma forma, em algum nível. Não vamos imaginar que é uma utopia, que vai tudo estar um mar de rosas, mas vai melhorar de alguma forma. Tipo, a gente é a faísca assim pra coragem interagir. Pra acender a chama mesmo, né? Acordar o ser humano, né? Pode.